Olá, a TV.Jus traz todos os detalhes sobre os preparativos do Ribeirinho Cidadão 2016. Voluntários e organização do projeto montam os kits que vão ser distribuídos nas comunidades. E tem estreia da série Magistrados Aposentados. Você vai conferir histórias de quem contribuiu para o crescimento do Poder Judiciário matogrossense. A TV.Jus está no ar. Voluntários do programa Justiça Comunitária se reúnem para dar seguimento aos preparativos da nona edição do projeto Ribeirinho Cidadão. Desenvolvido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, Defensoria Pública e parceiros. Em um galpão localizado na capital matogrossense, a equipe que também contou com a ajuda do juiz coordenador do projeto, José Antônio Bezerra Filho, e representantes da Defensoria Pública, separaram roupas doadas pela Receita Federal e montaram kits que devem ser entregues durante o projeto. Nós já estamos separando as roupas por tamanho e os kits a ser montados, para que, quando descer nas embarcações, nós possamos trocar pelo lixo arrecadado. As rádios e televisões já estão publicando as vinhetas para que as comunidades, cada qual em torno da sua casa e das mares do rio, retirem de 30 a 50 quilos de lixo. E quando nós chegarmos com as embarcações, nós fazemos a permuta da roupa pelo lixo. Então é uma forma de conscientização ambiental, é uma das metas do projeto Ribeirinho. E para a edição de 2016, que vai ser realizada em duas etapas, fluvial e terrestre, entre 12 e 29 de fevereiro, o projeto conta com mais parceiros e traz novidades. Estamos levando agora ginecologistas, mastologistas, urologistas, são médicos mais especializados, oftalmologistas, que vão fazer a diferença. Estamos levando parceria da Marinha do Brasil com centro cirúrgico, centro odontológico, apoio do helicóptero, se caso houver necessidade, será acionado o helicóptero através do comandante Henrique, para que nos desloque até a localidade. Enfim, são ações que foram criando o corpo e que dentro dessa estrutura que é o projeto Ribeirinho, nós estamos dando o encaminhamento. E a expectativa é muito grande. A expectativa é saber que nós vamos fazer a diferença novamente na vida daquelas pessoas. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Paulo da Cunha, recebe visita do senador da República, José Medeiros. Durante a visita, as autoridades reforçaram a importância da parceria entre as instituições e trocaram experiências de ações desenvolvidas no Senado e Poder Judiciário Estadual. Estou levando aqui experiências interessantíssimas para mostrar aos meus pares e que servirão com certeza de exemplos na aprovação do projeto, como o caso da audiência de custódia, que estamos trabalhando um projeto lá no Senado, que está inclusive em pauta, o PLS 554, mas que já é uma realidade no estado de Mato Grosso, com resultados importantíssimos, resultados que têm gerado economia substancial aos cofres públicos. Num momento de crise, num momento em que o estado tem dificuldade de fazer frente às demanda de saúde, de segurança e de tantas outras, o Judiciário traz uma contribuição importantíssima. E também se colocou à disposição do Poder Judiciário para apresentar sugestões em todas as áreas que o Poder Judiciário tem interesse. Ele está aberto a receber as sugestões e também apresentá-las. Isso é muito bom, essa convivência harmônica entre os poderes e demonstra de ambas as partes um respeito mútuo, porque quem ganha com isso é a sociedade. E depois do intervalo, você vai conhecer um pouco da trajetória do juiz aposentado Manuel Ribeiro Filho. Ele conta sobre os desafios da profissão. Os detalhes, já já. O Juizado Especial Itinerante está mais perto da comunidade. Agora o serviço foi estendido para o interior do estado. Poder Judiciário de Mato Grosso. 24 de janeiro é comemorado o Dia Nacional dos Aposentados. E a TV.jus preparou uma série especial para homenagear magistrados que contribuíram para o aprimoramento da justiça estadual. Hoje você vai conhecer a história do juiz Manuel Ribeiro Filho, aposentado desde 1993. Ele fala sobre o início da carreira e os desafios da profissão. Bem, vários fatos. Marcos marcaram minha carreira. Mas uma delas, logo no início, bem no início, quando eu fui assumir a comarca de Ibiratinga, minha primeira comarca, eu chego na comarca para tomar posse e verifico que lá não havia fórum. E fui em seguida em busca de um local. E verifiquei que havia uma escola onde, quando fui bancário, eu cheguei a dar aula nessa escola de contabilidade bancária. Muito bem, essa escola pertencia à Igreja Católica. Eu fui, então, à procura do bispo da diocese, Dom Camilo Faresim, e disse a ele que precisava da escola para ali instalar pelo menos uma parte do fórum, ainda que em espaço reduzido. E cheguei a dizer a ele que se não fosse feita essa locação dessa escola para o Poder Judiciário, eu teria que pedir uma remoção para uma outra comarca, porque lá não tinha condições de permanecer. E ele, então, conseguiu, me concedeu essa locação, nós conseguimos instalar provisoriamente o fórum, então, em duas salas de aula. Então, foi uma dificuldade muito grande, mas que nós conseguimos superar. Eu me lembro de um caso grande de Diamantino. Diamantino era uma comarca, como lhe disse, de questões grandes, possessórias. Houve um caso que era, assim, num valor muito alto, em que se disputava cerca de 20 mil hectares. E o advogado era um processualista famoso, advogado de uma das partes, especialmente da parte requerida. E ela arguiu, assim, cinco preliminares para que eu não realizasse a audiência. E eu, no ato da audiência, eu indeferia cinco preliminares. Eu disse que queria realizar a audiência e, se fosse o caso, a audiência poderia ser anulada posteriormente. Mas que eu levava em conta o trabalho, a despesa desse deslocamento de tão longe da parte das testemunhas e que eu realizaria a audiência. E fui indeferindo uma por uma. Claro, fundamentando o porquê da minha decisão. E, depois de uma hora, mais ou menos, de ouvir algumas testemunhas e de não deferir essas preliminares, as partes pediram suspensão da audiência para tentar entrar em composição. Eu falei, não podem ficar à vontade, suspendo por meia hora, por uma hora, se for preciso. Em resumo, fizeram composição. As duas pareciam que eram dois adversários, dois inimigos. À noite, encerramos o processo, homologuei o acordo. Quando eu estava na minha residência, por volta de 19 horas, da 9h30, eu recebo um convite às duas partes. Foram à minha residência me convidar para jantar com eles, porque eles estavam festejando o acordo e que se tornaram, então, quer dizer, passaram novamente a se relacionarem. Ou seja, voltaram a ser amigos. Eu tive orgulho de participar, assim, como presidente da AMAN, na época da criação, pelo Tribunal de Justiça, na gestão do desembargador Hernani, da criação da escola. E tive orgulho também, ainda como presidente da AMAN, de administrar a escola, porque a escola foi criada pelo Tribunal, mas ela era administrada inicialmente pela Associação dos Novos Estrados, pela AMAN. E tive orgulho também de ser professor. E posso dizer com bastante orgulho que tive como aluna a atual vice-presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Clarice. Devo ter tido outros alunos também, que hoje galgam postos elevados, seja na magistratura, seja em outros órgãos, em outros poderes, mas dei a minha contribuição também, durante algum tempo. E a tv.jus termina aqui. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.